Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Você conhece a Associação Amigos do Bem? É um grupo formado por voluntários que se dedicam à causa animal na nossa cidade. São muitos os casos atendidos em TAPs, e o grupo precisa da sua ajuda para continuar desenvolvendo esse belo trabalho. Na próxima quinta-feira, dia 23 de agosto, a Associação Amigos do Bem estará vendendo deliciosos pastéis de frango por apenas R$ 2,50 para quitar as dívidas nas clínicas veterinárias. Você pode fazer as suas encomendas pelo WhatsApp, 519-9595-7744. As entregas dos pastéis serão no dia 23, a partir das 15 horas. E aí E aí E aí E aí E aí